Bom, e agora nós estamos recebendo a presença do Rodrigo Finardi, que vai trazer os principais destaques da sua coluna Pente Fino. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, Caliana, tudo bem contigo? Tudo bem. Bom, hoje aqui, iniciando a sua coluna, nós temos Legislativo Erestinense com um novo regimento interno. Na segunda-feira, na última sessão ordinária do ano, foi votado, isso foi um trabalho longo, foi montado uma comissão especial, em 2018, pelo presidente Rafael Ayub, onde nós tínhamos muitos pontos divergentes de interpretação do meio do regimento interno. A última vez que tinha sido feita essa revisão foi em 2011. A Inís Canolara foi a presidente dessa comissão e foi que tinha várias ações do tempo de fala dos vereadores, que é muito longo as reuniões hoje, e quando foi feita o outro regimento só tinha 10 vereadores da Inís. Então elas ficam amarradas as reuniões. O que foi feito de mudança? Horário, tempos e algumas questões da montagem das comissões permanentes. No texto original, tinha que as sessões vim passar a ser às terças-feiras, às 16 horas, mas uma emenda foi derrubada e isso foi aprovado. Ela permanece na segunda-feira, às 14 horas. Mas chama atenção, um detalhe, e muitas pessoas também defendiam que ele voltasse às 19 horas, mas não foi aprovado. que o presidente mandou ofício para todos os partidos políticos darem sugestão aqui de Elixir. Nenhum se pronunciou. Então esse aqui é um fato, eu acho, negativo, um negócio tão importante no dia a dia do funcionamento da Casa Legislativa. Bom, outro destaque aqui da sua coluna são riquíssimos debates. Não, mas isso aqui é com relação ao primeiro texto ainda, então gostaria de marcar um remoto lá para nós que isso aqui é os detalhes dos debates antigos que falavam. Bom, outro destaque aqui é em relação ao turno único que o secretário é contra. Eu conversei com o Vinícius, o secretário de obras. Eu não concordo com o turno único que funciona no verão na Secretaria de Obras, porque quando está seco, quando a obra pode andar. Eu acho que se fosse do inverno, quando é mais úmido, tem mais dificuldade de fazer as obras públicas, de tapar buracos e questões, deve ser... Mas não na época do verão. Tu vê, você viu a privada trabalhando e a prefeitura para. E ele disse que ele é contra o turno único, só que foi voz vencida dentro da prefeitura que ele acha que realmente, se dependendo dele, não sai mais do turno único. Bom, outro destaque também é a revitalização das praças que estão ocorrendo, né, nesse ano em Erestim. Não estão ocorrendo, estão acabando os editais. Tu lembra que aquela polêmica que está passando outro filho, que ia cortar um pedaço da praça, acabou não cortando. A gente, o próprio jornal trouxe bastante conversando sobre isso. Mas hoje estamos finalizando o edital de quatro praças. Essas são as centrais, a Júlia de Castilhos, a Praça da Bandeira, a Doutro Filho e a Praça para Filhos de Amilar, que é dos Bombeiros. Vai ser tudo colocado em luz de LED para clarear, para dar mais segurança. E tem uma quinta praça ainda, que será anunciada pelo prefeito na volta de suas férias, um local que ninguém sabe o que é. Essa é uma nova praça e iniciar um novo espaço público para as pessoas. E nessa Júlia de Castilhos é interessante, como também tem o projeto de revitalização de quase um milhão de reais do novo terminal urbano e também da pintura do governo do Rubem Berta, vai ter tipo um corredor de luzes LED, assim, para clarear, vai ficar bonito. Tomara que saia do papel, né? A ideia é boa, mas vamos ver na prática como isso vai funcionar. Mais benefícios aí para a população de Erechim, né, Rodrigo? Exatamente. Um outro destaque aqui é falta de habilidade política. O Eberson Scherz, que é o vereador do PSTB, mesmo do partido do prefeito, Luiz Schmidt. Conversando com ele ontem também, ele me diz que ele acha que o governo não está ruim, mas falta habilidade política do governo. Ele que é o vereador pelo mandato e acha também que falta que o executivo conversar com o legislativo para dar mais subsídio na votação dos projetos, que às vezes fica tudo em silêncio, o vereador da base, e não sabe defender os projetos que são de natureza do executivo. Um outro destaque aqui é alinhamento tem. Pois é, estão acabando mais um governo do Estado e mais uma vez o nosso presídio permanece no mesmo lugar. Nada muda nunca, né? Por mais do esforço da comunidade, de tentar buscar recursos para tirar o presídio do centro de Erechim, já se passou mais um governo, está acabando o Sartor, vai entrar o Leite agora e nós continuamos com os mesmos problemas do presídio estadual de Erechim. Como existe alinhamento, que ao mesmo partido do prefeito de Erechim, agora o Eduardo Leite, a gente espera que se avance um pouco mais a questão e nós conseguimos ter um presídio maior e fora do centro da cidade. O que vai trazer também mais segurança para a população daquela região, né? Você tentou fazer com permutas, mas não avançou ainda, acho que não deu tempo, sei lá, falta de força política, uma série de fatores que acabou não ocorrendo. Mas vai começar o novo governo, a gente sempre tem que ter esperança e acreditar que um dia isso aconteça, né, cara? Verdade. E aqui é em relação, a crise insiste em não deixar a capital da amizade. Conversando com alguns comerciantes que não estão boas vendas de Natal, estão preocupados, acharam que a primeira parcela do 10º ia injetar um dinheiro, mas foi muito, não foi tão significativo isso, né? No ano passado reclamavam muito a questão do estacionamento. Esse ano o problema não é estacionamento, então o problema é que a crise está demorando para sair de Erechim, né? E os cartões sentiram esse reflexo no comércio local. É, e antes quando o Igor veio gravar aqui o seu comentário, nós estávamos conversando justamente em relação a isso, porque, segundo ele, até as próprias padarias estão sentindo essa crise em relação ao fim de ano. Exatamente, o que vai fazer em casa é buscar a maneira mais barata, né? Fazer suas ceias, suas festas, seus familiares, tudo, né? Bom, outro destaque é novo prefeito em Erechim. Desde hoje, ontem, assinou a passagem de cargo, o Marcos Lando é o prefeito de Erechim até 2 de janeiro, né? As férias do prefeito Cuximiro, que foi lá para o litoral gaúcho, foi para Torres e o Lando, e nesse período que o Cuximiro está usando, ele terá que estar pensando, já vou entrar nessa outra chamada aqui, das trocas que terá dentro do Executivo. Ele tem que fazer algumas mexidas, ou entra no seu terceiro ano de mandato, ele precisa dar resposta a algumas coisas, é que também entra a questão da habilidade política, vem como uma se entrega na outra. Se nós somos destinos, não acaba fechando na mesma coisa. Então o Lando é prefeito agora, o Cuximiro vai ter que pensar no que fazer, se tem informação, vai trocar muitos CCs, vai trocar secretários, se tem nova secretaria, vindo, e também o Jacques Trapini ontem, conversando com ele e tudo, ele confirmou que só vai ficar até o dia 2 de janeiro quando o prefeito volta, ele está fora da Secretaria de Saúde. Provavelmente, que se especula nos meios, é com o antigo secretário, o doutor Néstor Demar, que deva reassumir a Secretaria de Saúde. Mas isso são especulações, mas eu acho que vai acabar se confirmando, né? Vamos também esses destaques, Rodrigo? Hoje em dia, amanhã vamos falar sobre o perímetro urbano, que irá mudar novamente a área do perímetro urbano, a gente vai ter uma audiência pública no dia 27, estou tentando buscar algumas informações que isso mexe nas alíquotas de impostos, se é urbano, se é rural, estou tentando descobrir o que vai tratar essa audiência pública. Bom, muito obrigada. Obrigado, que eu agradeço.